Olá gente, tudo bem? Como é que são vocês? Espero que vocês sejam bem. Aqui é o Mães Vlogs, em São Divido, falando francamente. Hoje nesse bate-papo a gente vai conversar sobre contexto acadêmico e depressão e ansiedade. E dentro disso a gente vai conhecer algumas coisas também, vou fazer a menção também de um artigo e vou dar os créditos também para esse artigo, a quem eu vou mencionar, citar. E a gente vai discutir um pouco sobre o porquê a gente precisa conversar sobre isso. Estudante de faculdade e pessoas afins que conhecem o mundo e que por alguma eventualidade tem o transtorno de ansiedade ou a depressão, pode participar também. Mas aqui tem um foco mais no mundo acadêmico, mas vamos entender isso direitinho e eu vou convidar você para que você, antes de tudo, assista até o final, você comente, você dê sua opinião, você compartilha, se inscreva e ative as notificações. Se você não é meu seguidor, então se inscreva, porque você vai estar fazendo um bem muito grande e fazendo com que essa mensagem chegue para outras pessoas também, outros estudantes de faculdade e outras pessoas que precisam entender um pouco sobre esse mundo da depressão e ansiedade nesse contexto, tá? Que fique bem claro isso para você. Mas se você precisa ouvir algumas coisas, é importante que você também assista. Também você vai estar me motivando a criar novos conteúdos e também você vai me ajudar também na minha campanha, que eu já falei em alguns vídeos anteriores, mas só para lembrar para vocês que é um vídeo onde eu falo sobre minha campanha, estudo no exterior, falo sobre algumas coisas que eu tenho algumas metas, está nos vídeos anteriores, você corre para, tem mais de dois ou três vídeos atrás, você pula esses três anteriores e você vê esses vídeos, tá? Que eu falo sobre uma campanha entre mim e você, para você estar ajudando nesse sentido, tá bom? Mas vamos lá pular para a discussão que é muito interessante, porque eu quero conversar isso para vocês. Não é só porque é interessante, mas porque tem evidências de problemas associados à depressão e ansiedade nesse contexto acadêmico e também porque muitos alunos e alunas também me mandam mensagens e tem muita coisa interessante dentro desses comentários que me fazem eu refletir e trazer esse conteúdo para vocês aqui, tá? Lembrando que o mundo da faculdade, muitas pessoas imaginam que seja um mundo carregado de situações acadêmicas somente, onde o aluno ou aluna entra nessa faculdade, ali vai estudar, ali vai aprender algumas disciplinas, mas ali também tem um contexto que entra a questão institucional, que é mais a dimensão, ali é a parte burocrática, a parte financeira. Isso é o mundo da faculdade e tem também o trabalho do próprio aluno, do próprio estudante, que ali está para as mudanças que ocorrerão ao longo da sua formação. Isso seria o mundo ideal para o mundo da faculdade. Mas, embora tenha essas coisas, mas não é só isso. Porque existe também algum contexto que vai para além do que acontece ali na faculdade e fora também da faculdade na vida desse estudante acadêmico, tá? E isso a gente vai discutir sobre a depressão e a ansiedade nesse contexto acadêmico. E aí eu quero parafrasear uma citação, 2013, tá? Que eu vou destacar, vou olhar aqui para o lado, sim, para estar lendo isso daqui para vocês e fazendo esse recorte. E aí, se vocês quiserem buscar a referência, você pode correr na referência e colocar isso exatamente como eu vou te dizer aqui. É de 2013, de Ibrahim, Kelly Adams e o Blaise Brook, de 2013. Olha só o que ele diz em relação aos universitários de uma maneira geral, tá? São mais propensos a adquirir um transtorno depressivo ansioso e ainda entra mais coisas aqui. Isso acontece pela mudança do cotidiano, do cotidiano. E é uma coisa que vocês precisam focar nessa questão dessas mudanças do cotidiano. Vocês vão entender isso no decorrer do vida. Mas vamos lá. Segue dizendo que fazendo assim com que o estudante adquira tais transtornos. Então, essas mudanças, é bom que você coloque-se na mente mudanças do cotidiano. Então, é atravessando essas mudanças que vai repercutir sobre o estudante algumas questões que refletirão dentro dessas mudanças e que esses estudantes possam estar sofrendo nesse exato momento por conta desses eventos. Eu costumo dizer que isso é muito do que a teoria cognitiva também fala sobre a questão de cadeias de eventos. Onde acontecem coisas no início, durante e depois. Então, é interessante saber, por exemplo, o que ocorre dentro dessa dimensão universitária pela qual os estudantes têm refletido e têm adquirido esses transtornos. Será que é a parte financeira? Será que é a parte institucional? Será que são ambas as partes? Será que é a falta de tempo para fazer as coisas? Fica uma grande interrogação na cabeça de quem se pergunta sobre essas questões. Isso é um fato que tem ocorrido com uma certa recorrência. E aí eu trago, por exemplo, uma reflexão sobre um ocorrido que foi na época quando eu estava fazendo a primeira formação que uma das pessoas foi acometida de uma eventualidade e com isso sucumbiu em um transtorno específico da depressão e com isso a pessoa sucumbiu em um suicídio. E o que é isso? O que isso fala para a gente? Que existem coisas que ocorrem dentro e fora que repercutem sobre o estudante universitário e esse tendo sérios problemas. Problemas como depressão, problemas como ansiedade. E você pergunta lá, mas isso daí, isso não ocorre lá fora? Será que não é algo que tenha ocorrido também? Ocorrido, talvez, uma questão socioeconômica, talvez uma questão de inadequação e isso não tem, talvez, uma relação com o que acontece dentro da faculdade. Mas vamos pensar que, por exemplo, lá na faculdade também tem um problema que pode estar ocorrendo não só de relacionamento entre docente e discente mas isso é o suficiente, não. Mas isso pode ser o estopim para desencadear uma série de outros eventos também. Entende? Então, por exemplo, tem um problema lá. Eu tenho um problema institucional. Essa cadeia de coisas que vão surgindo ao longo da formação. E no começo também, porque isso é o que foi citado comenta que isso pode acontecer nos primeiros momentos ou no primeiro ano. Mas tem pessoas que têm adquirido isso e têm ficado por mais dois, três anos. Eu digo porque no próprio exemplo que eu dei a pessoa já também sofria de uma situação e sucumbiu no suicídio. E teve outros também eventos que ocorreram de pessoas também que estavam naquela questão de faculdade e aconteceram também outras coisas que vão para além das dimensões da própria faculdade e também do contexto no qual ela vive. Mas o que é que isso surge para alertar os estudantes de faculdade? Olhar mais para si olhar mais para os eventos que ocorrem e aí, por isso que eu falei sobre a cadeia de eventos porque é preciso você entender o que é que está acontecendo no início quais são as coisas que se desenrolam para que surja esses comportamentos, problemas como, por exemplo, pensar de uma forma negativa se sentir de uma forma negativa agir conforme esses elementos emocionais que são negativos e isso fazer com que se perdure e a pessoa adoeça e a pessoa vai para a faculdade a outros problemas que potencializam mais ainda aquela situação de depressão ou de ansiedade e como eu disse são muito próximas e uma pode puxar a outra o ansioso pode estar com depressão assim como o depressivo pode estar com ansiedade e desenvolver a ansiedade ou ambos e desenvolver ambas as situações de transtorno fico alerta se cuidar olhar o que tem feito olhar o que não tem feito olhar o que as coisas que tem ocorrido e tomar medidas preventivas mas eu queria deixar aqui esse finalzinho para vocês deixarem a sua opinião sobre isso comente, compartilhe, inscreva ative as notificações e se você precisa de um gerenciamento da sua saúde mental no contexto acadêmico tem meu link aqui para você me procurar mas compartilhe também para 10 pessoas essa é a minha campanha compartilhe para 10 pessoas e peça para elas fazer tudo isso que eu te pedi tá bom? forte abraço nos vemos na próxima pessoal, fui e aí e aí Obrigado.